Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje eu quero contar pra vocês a história do seguro da moto. Como que foi? Como que a gente conseguiu desenrolar esse negócio? Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Bom galera, em breve a gente vai ter a vinheta nova aqui no canal. Logo que eu achar qual vai ser a próxima moto do canal. E assim que eu receber o seguro, né? Porque, nossa cara, foi uma novela. Então eu vou contar pra vocês como que foi. Até 48 horas depois do acidente, a seguradora tem que ir lá vistoriar a moto. Bom, beleza, a seguradora fez isso. Lembrando que a seguradora não era a minha seguradora. Porque eu só tinha seguro de roubo e furto. O seguro que eu tenho na minha moto é o seguro Suhai, que é muito em conta. Como eu não ia fazer nenhuma cagada no trânsito, então eu coloquei só roubo e furto. Mas numa situação dessa, eu dei sorte da mulher ter seguro no carro dela. Porque senão eu ia ficar sem moto, entendeu? Eu ia ter que acionar a justiça e tudo mais. Nossa, na época que eu fui fazer o seguro da CB, eu não tinha seguro barato. Era só seguro tipo 10 mil reais por ano. Eu tô louco que eu vou pagar isso. O que me contou 10 mil reais foi a pôr de seguro. Mas agora tem algumas seguradoras que já estão colocando um preço mais em conta. Depende da moto, né? Mas varia ali de mil e pouco a dois mil reais por ano. E eles te dão todo tipo de assistência na estrada, guincho e tudo mais. Então acaba que pode ser que compense. Mas aí, o que foi a pegada? Logo depois que a seguradora fez a vistoria, eles entraram em contato comigo. Falando assim, olha, senhor Rafael, a vistoria foi toda feita, tá tudo certo. É só você assinar os papéis que a gente tá mandando e a gente já vai buscar a moto e já te entrega o dinheiro. E eles queriam me dar 25 mil reais. Falando assim, a gente vai te dar o dinheiro já de 25 mil reais e tá tudo certo, é só assinar, beleza? Aí eu falei, beleza, vocês estão ficando loucos? Que 25 mil reais? Minha moto tabela FIP é 28, eu vou pegar 25, por quê? Então, gente, a gente tem que ficar muito ligado com isso. Porque a seguradora quer dar o tombo na gente de qualquer jeito. Essa seguradora, eu não posso falar o nome dela aqui, mas eu posso falar que ela começa com a última letra do alfabeto. Mas aí eles vieram com esse papinho, ah, nós vamos te dar aí 25 mil reais, que é o valor de venda da moto. Eu falei, que valor de venda da moto? Vocês fumaram crack, velho? O que tá acontecendo? Aí o cara, é, é. Aí eu falei, olha aqui a tabela FIP dela, eu mandei lá 28 e pouquinho. Aí ele pegou e mandou assim, não, não é, não é 28, não, a gente não trabalha com tabela FIP. A gente trabalha com preço de mercado. Eu falei, é preço de mercado que vocês querem, então beleza. Entrei lá na WebMotors, procurei aqui na região todas as CB650 2015. Peguei, obviamente, as três mais caras e mandei pra eles. E ainda por cima, ainda peguei o preço médio que tava lá na WebMotors, de todas as CB650F. Então tinha uma lá de 31 mil reais, a outra de 29, a outra de 29 e meio. E o preço médio dela, em todo o WebMotors, era de 28 e 600. Aí eu mandei pra eles assim, ó, seguinte então, já que vocês não trabalham com preço de tabela FIP, que é 28, eu quero tabela de mercado então, que é 28 e 600, beleza. Passou um dia, aí eles mandaram, ah, pois não senhor, vamos então enviar a tabela FIP pra você. Então, por que que eles fazem isso? Eles já tem toda a conta feita, já, por que que o valor de seguro é aquele tal, tal, tal. Vamos supor que eu trabalhasse com a moto, que eu precisasse da moto pra trabalhar, entendeu? Como é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que aceitar esses 25 mil de qualquer jeito, pra pegar outra moto. Supondo que eu tivesse tipo uma CG e tivesse fazendo entrega. Cara, perdeu a moto, você tá sem trabalhar, entendeu? Então os caras vão lá, jogam o valor abaixo da tabela FIP, porque você tá desesperado pra pegar qualquer coisa que ande. E aí você tem que acabar aceitando isso, pra não ficar sem trabalhar, pra ter menos dor de cabeça e tudo mais. Então a seguradora faz isso de propósito. E esse tipo de situação nunca tinha acontecido comigo, foi minha primeira vez. É uma sacanagem, sabe? Você tá sem moto, com a mão quebrada, e os caras ainda tão tentando tirar dinheiro teu, sabe? Bom galera, mas resumindo, depois que eu mandei o preço das motos, eles aceitaram a tabela FIP, que é o que eu acho justo, sabe? Beleza, minha moto tava com acessório, tava com tudo e tal, mas tabela FIP é uma situação que ninguém sai perdendo, sabe? A seguradora não sai perdendo, você não sai perdendo, sai todo mundo feliz. Então, sabe? É muito mais fácil resolver as coisas com tabela FIP. Mas aí no final das contas, deu tudo certo, eu já mandei todos os documentos, eles já levaram a Carlota, eu consegui, de última hora, pedir uma autorização pra retirar o escapamento esportivo da CS. Então o escapamento está à venda, quem quiser, deixa nos comentários, manda lá no Instagram, tô fazendo um precinho bem bacana. Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quis contar aqui uma parte de correria, que foi esse negócio do seguro da moto, mas ainda bem que deu tudo certo. Bom galera, deixa o like nesse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva aqui. Esse mês a gente tá soltando três vídeos por semana, quarta, quinta e sexta. E em breve, a gente tá preparando uma surpresinha pra vocês, hein? E é isso aí galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí